A Altice Portugal e o município de Montemor Velho assinaram um protocolo de colaboração para a expansão da rede de fibra ótica no Conselho. Um protocolo que visa alcançar uma taxa de cobertura em fibra ótica de cerca de 75% da população do Conselho. Aqui em Montemor, nos próximos meses, iremos elevar a cobertura para 75% da população, focada em algumas freguesias que têm particularidades pela sua dimensão ou pela tipologia daqueles que aqui vivem. Não nos podemos esquecer que estamos também neste período que estivemos na Universidade de Coimbra. Ainda agora o Sr. Presidente me dizia que tem aqui no município também investigadores que trabalham a partir deste município para projetos de investigação científica e lá está, a fibra ótica é fundamental para garantir esta integração. Portanto, 75% da população de Montemor o Velho nos próximos meses estará servida com fibra ótica e, portanto, acho que é também já mais um sinal inequívoco da nossa aposta também aqui neste município. Um protocolo bem visto pelo município de Montemor o Velho que olha para este investimento como uma inclusão dos territórios de baixa densidade. Montemor tem que estar no mapa e ninguém hoje pode estar no mapa se não estiver ligado por fibra. A fibra é essencial para as comunicações das pessoas, para que as pessoas possam, digamos que, interagir no meio digital e um Conselho sem velocidade de dados não pode florescer, não tem as pessoas felizes. Aliás, eu sou muito alvo de críticas em algumas partes do Conselho porque as pessoas não conseguem estar, ou não têm os mesmos direitos de acesso à rede em conformidade com os outros e com os padrões de velocidade dos outros e, por isso, a celebração destes protocolos é essencial. Também por outra razão que tem a ver com as pequenas e as médias empresas porque as grandes estão nos parques de negócios, mas há muitas pequenas e médias empresas, há muitos agricultores que carecem de velocidade de transmissão de dados e, por isso, a fibra é verdadeiramente essencial para a dinâmica da economia local. Ainda no âmbito da assinatura do protocolo, foi realizada uma demonstração de fusão de fibra na freguesia de Tentúgal. Esta intervenção, no centro do país, está em linha com a estratégia da Altice Portugal que tem como objetivo cobrir a totalidade do país com rede fibra óptica até 2020. A sessão decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal e reforça a ligação de proximidade entre a Altice Portugal e o município de Montemoro Velho.